Oi, galera Kids Fun! Tudo bem com vocês? No outro vídeo que nós fizemos com as crianças, o Breno desenhou pra gente ficar separado por um dia. Exatamente, vocês começaram a pedir loucamente em tudo quanto é canto, no Instagram, no YouTube. Em qualquer lugar, assim, vocês iam lá e pediam, às vezes eu tava andando na rua e falavam isso. Termina por um dia. Termina por um dia, então hoje nós vamos terminar por um dia. É isso aí, nós vamos fingir que não nos conhecemos, galera. É isso mesmo, a gente vai tirar as alianças, vai colocar as alianças escondidas e nós vamos fazer tudo. Tudo sozinhos, né, rapaz? Exatamente, tudo separado. Como vocês pediram, separados. Então, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer separado do Luiz, ele vai ter que dar o jeito dele sem mim. E esse vídeo é diferente porque nós não vamos poder nos comunicar, nos falar e nem interagir um com o outro por esse dia todinho. É isso aí, galera, é separado mesmo. É como se a gente tivesse terminado, sabe? Digamos que o Luiz é meu ex, sabe? A gente geralmente não fala com o ex, né? Aí, meu ex, mas tá aqui na mesma casa, mas a gente não vai se comunicar, eu não vou ajudar ele, não vai me ajudar. Tá separado. Luiz, agora a gente separou. Então vai ser um desafio pra gente... Eita, já separou? Não, ainda não. Vai ser um desafio muito sinistro, então já deixa o seu like aí embaixo. Qual a nossa meta, rapaz? Capricha no like, a nossa meta tem 80 mil likes! Capricha no like aí embaixo, se inscreve no canal também pra se tornar um kids, fã de carteirinha. É isso aí, galera. Só quem é inscrito aqui no canal é um kids, fã de carteirinha, então você tá esperando o quê? Se inscreve agora! E se você quer assistir, hein? Se prepare! E vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! E, galera, olha só o que nós temos aqui. Um bolo do nosso livrão. E onde nós vamos estar com o nosso livrão, rapaz? Nós estaremos em São Paulo, dia 14 de setembro, no Center Norte, e dia 15 nós estaremos aonde, Felipe? Em Minas Gerais, no Shopping Pátio Savasso. Todas as informações estão aqui na descrição. Dá uma olhadinha pra você pegar a senha, garantir a sua. Pode pegar antes, então dá uma olhadinha assim, se já tá livre pra pegar, já liberou, pra você garantir a sua senha e ver a gente, vai ser muito maneiro. E, galera, nós também vamos estar em outros estados. Fiquem ligados aqui no canal e, principalmente, lá no Instagram pra vocês saberem as datas, os horários, tudo direitinho, combinado? Agora chegou a hora, Rafa. Tira a sua aliança e, a partir desse momento, vamos terminar o namoro por esse dia, por um dia. Tá bom, tá bom. Então, Luiz, você aceita terminar comigo? Aceito. Tira logo. Nossa, Luiz, você é bravo, hein? Tiro! Tirei, tirei! Bota ali! Vou botar aqui em cima do livro, tá? Eita! Agora é a vez do Luiz tirar a aliança dele. Você aceita terminar comigo? Sim, eu aceito. Eu não tiro isso daqui há muito tempo. Então, agora, eu já não posso mais falar com a Rafa. Tchau, Rafa. Ai, não teve nem beijo de despedida. Não teve nada. Galera, não teve nem beijo de despedida, nem abraço, nem nada. Enfim, terminamos por um dia. E, olha só, vocês podem ver que eu não tirava aliança. Eu tô até com uma arquinha aqui de sol de tanto que eu ficava com aliança, mas, tudo bem, esse dia eu vou ter que passar, assim, sozinha, fazendo coisas sozinhas. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é uma coisa que eu vou fazer junto com o Luiz, que era ir na feira, né? Eu ia na feira comprar algumas coisas pra fazer alguma comida e tal. A gente tem uma feira aqui no condomínio. E eu vou lá, e vocês vão comigo agora, porque agora eu tenho a companhia de vocês só. Então, vamos lá. Galera, tô indo lá na feira sozinha, né? Pois é, não tem ninguém pra me ajudar a carregar as coisas, mas eu escolhi fazer isso. Então, já que estamos fazendo esse vídeo e eu tenho que comprar essas coisas, vamos fazer isso, né? Não tem jeito. Então, eu vou lá, Girl Power, vou conseguir carregar tudo. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês carregando tudo, mas eu vou tentar. Ali, gente, essa é a feira, ó. Chegando lá pra comprar. Cansada já, galera. Andei muito. Olha que bonitinho que é aqui. Galera, olha só aqui, ó. Já comprei. Tá bem pesado. Vocês estão andando pela minha voz, né? Fazendo bastante força. Comprei laranja. E também comprei batata, alface americana. Algumas coisas que estavam precisando, né? Pra fazer o almoço. Que eu vou botar uma saladinha no almoço, uma coisa assim, mais incrementada, uma coisa mais saudável, né, galera? Porque na correria do dia a dia, às vezes, a gente não consegue comer tão bem. Só que hoje, eu vou fazer um prato especial. Um prato, assim, saudável. Então, por isso que eu comprei essas coisas. E tá bem pesado. Tava logo pra casa. Porque eu não tô mais aguentando. Ai. Ai. Se o Luiz estivesse aqui, pra dar uma mãozinha, seria bem melhor. Mas, tudo bem. Estou conseguindo vencer esse dia, separados por um dia. É, ficou meio redundante, mas tudo bem. Bom, galera. A Rafa saiu. Eu não sei o que ela foi fazer. Mas agora a gente tem que esquecer um pouco a Rafa e viver a vida, né? Então, agora, eu tô aqui e eu vou pro cinema pra testar o videogame que eu ainda não testei. Vocês viram que eu ganhei um Playstation 4 da Rafa aí no último vídeo, no sorteio, né? E olha aqui. Ele tá aqui, galera. Ele tá aqui paradão. Eu botei ele aqui, montei, mas não joguei ainda. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou jogar um pouco de videogame, vou mostrar pra vocês ligando. Eu comecei a configurar, só que parei no meio, né? Não sei como é que vai estar agora. Vamos ver. E aqui tem uma bagunça muito grande, aqui nessa parte. Meu Deus, vocês escutaram isso? A porta bateu sozinha, galera. A porta bateu sozinha aqui na casa. Eu espero que seja só o vento. Bom, vamos ligar o videogame, vamos jogar! Aqui, gente, pra quem gosta de videogame, ó, eu comprei esse outro controle, ainda não abri. Eu comprei esse daqui, que vem junto. Tipo assim, veio um preto junto. Aí eu comprei esse daqui pra segundo jogador, né? Os jogos. Eu ganhei esse. Ganhei todos, na verdade. Ganhei esse, tiveram junto. Esse daqui eu ganhei, eu tive que escolher. Escolhi esse. E esses vieram com videogame, tá vendo? Esse daqui, ó. Já ligou, já ligou. E, gente, aqui a gente joga no projetor, ó. Aqui tem o projetor, se eu fechar aqui, vai ficar bem escurinho. E fica assim, ó. Fica muito bom pra ver a imagem. Então, eu vou jogar um pouco de videogame e já volto pra falar com vocês. Pronto, galera. Cheguei aqui com as coisas. E tem várias coisas que eu não colhei pra vocês. Tem laranja. Tava muito pesada. E tem... Alface. Ai, tinha esquecido. Também comprei batata. E... Limão. Então, com isso, eu vou conseguir fazer um bom almoço. Eu espero que sim. Mais cedo, eu já tinha deixado algumas coisas congelando. Então, acho que o meu almoço vai ser uma delícia. Depois, eu vou mostrar tudinho pra vocês. mas eu quero saber o que será que o Luiz está fazendo. Será que ele está fazendo alguma coisa de bom? Porque eu não estou vendo ele por aqui, não. Será que ele não vai preparar o almoço, galera? Porque já está quase na hora do almoço. Eu vou aqui preparar o meu almoço. Não sei ele. E aí, galera. Olha só. Eu joguei bastante tempo lá o videogame. Joguei bastante tempo. Vocês viram aí que eu joguei. E assim, me diverti muito. Gostei. Só faltou uma pessoa pra jogar, né? Com alguém. Ou com a Rafa, ou com o Revoco, com a Stephanie. Eu não gosto muito de jogar online assim, sozinho. Eu não gosto muito. Eu gosto mais de jogar com alguém do lado. Enfim, já está na hora do almoço. Já está ficando tarde. E eu vi a Rafa passando com umas bolsas, umas sacolas. Eu acho, galera, que ela comprou alguma coisa pra fazer comida porque eu fiquei escutando barulho lá na cozinha. E eu não vou poder comer nada que ela fizeram porque a gente está terminando. Nós terminamos o namoro. Estamos separados. Então, não tem o que fazer, galera. Vou ter que pedir alguma coisa. Eu vou pedir hambúrguer. E, galera, nós temos algumas opções. A opção Brasil, a opção A é França, Estados Unidos, Holanda, várias opções. Eu acho que eu vou pedir a do Brasil mesmo porque parece mais gostoso. Tem costela, então vou pedir esse daqui mesmo, galera. E vamos esperar a comida chegar. Vai demorar um pouco enquanto isso. Eu vou jogar um pouquinho mais de videogame. Agora vamos ver como está a Rafa. Será que ela já almoçou? Vamos ver. Gente, estou fazendo ali um frango. Vou ter que virar daqui a pouco senão ele vai queimar. E também estou fazendo coração de galinha aqui. Estou ficando barulhinho. Já fiz feijão. Olha só que delícia. E também fiz arroz. Ou seja, o meu almoço está quase pronto. Fiz até uma saladinha básica. Agora só falta eu botar tudo no prato, botar tudo na mesa. Eu tenho certeza que o Luiz vai dar uma espiadinha de longe. Vai ficar babando. Porque até agora ele não veio na cozinha. Então eu tenho certeza que ele não vai preparar o almoço não. Ele deve, acho que, pedir alguma coisa. então comer um congelado. Tem pizza velha na geladeira. Eu não sei o que ele vai fazer, gente. Mas tenho certeza que não vai ser tão bom quanto o meu. Galera, eu estava aqui comendo bala, chupando bala porque eu estou morrendo de fome e a comida está demorando para caramba. Mas eu recebi ligação agora que acabou de chegar aqui no condomínio. O meu hamburgão. Então vamos lá pegar porque eu estou com fome demais. Muita fome. E eu decidi que eu quero sair. Não sei, eu vou para algum lugar. Estou terminado com a Rafa, não posso falar com ela. Então eu vou para algum lugar, vou passear, vou fazer alguma coisa. Não quero ficar aqui mais dentro da casa. Fazer alguma coisa depois de comer, né? Claro, porque eu estou com a minha minha Rafa roncando muito. E aqui está o meu almoço. Aqui está o meu almoço. Meu almoço. Então vamos comer. Olha só, a minha comida, galera, ficou bem bonita. Está faltando frango, mas ele ainda não está pronto. Como eu estou com bastante fome, eu já vou comer. Fiz bem bonitinho, arrumado. E eu vou comer sozinha, porque estão me separando. É um pouco triste. Comer sozinha é um pouco triste, mas eu vou ter que comer sozinha, galera. Vou experimentar a minha própria comida. Será que está boa? Bom, gente, vamos experimentar. Arroz, feijão. Muito bom. Muito delícia. Temperar a minha salada. Agora eu vou comer, galera. Depois eu volto para falar mais com vocês. O que a gente vai fazer, né? Por quê? Eu estou separada do Luiz, então vou ter que distrair a minha mente, senão eu só fico pensando nisso, nessa decepção amorosa. Não foi muito bem uma decepção amorosa, né? Mas foi só uma separação por um dia. Espero ficar assim rápido, porque eu já estou com saudade dele. Queria ter alguém aqui para conversar na mesa, falar, e aí, e tal, sei o que. Mas tudo bem. Tudo bem, galera. Vamos lá, vamos continuar. Vou comer tudinho para ficar bem forte e depois eu volto para falar com vocês. Então, galera, o meu almoço chegou aí, ó. Batata frita e aqui tem um hamburgão. Eu nem sabia que vinha batata frita junto. Peguei o refrigerante que tinha aqui e vamos provar para ver se está bom. Comenta aí embaixo, tipo assim, qual almoço você mais gostaria de comer, o meu ou o da Rafa? Olha só. Está bonito. Está gostoso também, galera. Bom, agora eu vou saborear todo esse hamburgão aqui e aí eu quero saber o que a Rafa está fazendo depois do almoço, né? O que ela vai fazer? Porque eu, eu acho que eu vou sair, vou para algum lugar. Acompanha aí. Galera, depois do almoço eu vou ficar um pouquinho na piscina, né? Está calor, só que está ventando um pouquinho e não está aquele solzão. Então é ótimo para ficar assim na boia, na piscina, relaxando e tal. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a boia, tem duas boias ali, e vou mostrar para vocês. Tem aquela de melancia, aquela de emoji. Eu vou colocar aqui e vou ficar aqui numa boa. Sozinha, né? Por quê? Afinal, estamos separados por um dia, então eu não posso ter companhia. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa daqui, olha só, gente, eu faço isso. Jogo ela. Ai, gente, tem alguém aqui para me ajudar para segurar a boia para poder subir aqui, galera. Ai, mas não tem. E eu não posso pedir a ajuda do Luiz, né? Então eu vou fazer sozinha. Será que eu vou deixar a câmera cair? Estou com muito medo, gente. Estou com muito medo. Estou pensando que não vai dar certo. Espera aí. Estou com... Ai, eu estou com muito medo. Se der errado, o Luiz vai rir muito de mim. Não, não pode dar errado. Ah, já sei. Vou botar a boia ali para o raso e vou fazer isso lá no raso. Estou jogando a boia para lá, ó. Agora sim, gente. Vou tirar aqui o chinelo. Ai, mesmo assim, eu estou com muito medo, galera. Ai, estou com muito medo. Espera aí. Ui, 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 ui. Consegui, gente. Consegui. Então eu vou ficar aqui numa boa assim, na boia, relaxando e tal. Ai, ai, curtindo aqui, ó. Pensando na vida. Pensando nessa minha nova vida que agora é uma vida de solteira. Pensando o que eu vou fazer depois sem o Luiz. Enquanto isso, eu vou descansar, relaxar. Galera, depois do almoço eu fiquei descansando e tal e eu vi que a Rafa botou roupa de piscina e ela está lá agora, ó. Ela está lá, gente. Vocês estão vendo isso? Ela está lá. Normalmente, quando a gente vai na piscina a gente fica juntos. Mas ela está lá sozinha. E tipo assim, eu resolvi fazer uma coisa. Eu falei para vocês que ia sair e eu vou sair. Vou dar uma voltinha pelo condomínio. Eu acho que mais tarde talvez eu vá no shopping fazer alguma coisa assim também. Mas agora eu vou dar uma volta pelo condomínio. Já que ela foi para a piscina sozinha, eu acho que ela quer assim, respirar. Então eu vou respirar também e vou dar uma volta com algum veículo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar essa bicicletinha aqui que ela é elétrica, né? Então vai dar para dar uma volta bem boa pelo condomínio. Vamos ver se ela tem bateria, galera. Será que tem? Tem, tem, tem um pouco, tem um pouco. Vamos embora, vamos embora. Gente, eu estava ali olhando e eu vi que o Luiz, ele vai sair. Ele pegou ali a bicicletinha e ele vai sair. Ele vai me deixar aqui sozinho, olha só. Ali, ali, galera. Ali, ali. Ele nem deu tchau, gente. Ele nem deu tchau. Isso está sendo mó bad. Olha só, ele está indo embora sem mim. Ah! Poxa. Provavelmente ele vai em algum lugar, vai dar uma volta por aí, né? Só que ele não deve ir muito longe porque ele vai com a bicicletinha. Então com a bicicletinha eu vou para ele muito longe, senão ele teria que pegar o carro. Mas eu não gosto de ficar aqui sozinha, ainda mais aqui que eu estou na piscina e ele nem deu tchau, galera. Porque a gente está sem se falar. Ele nem deu tchau. Isso é tristão, gente. Ai, estou torcendo para o dia acabar logo. E só que ainda está claro a beça. Eita, que barulho foi esse? Ai. Melhor eu sair daqui, gente. Acho que eu vou tomar um banho. É isso aí, galera. Eu vou tomar um banho de banheira. O que vocês acham? Banho de banheira com direito a espuma. Aí sim, gente. Aí sim. Galera, eu criei mais ou menos um jeito de andar aqui. Não sei se vai estar muito bom para vocês, mas é que para mim também está difícil. Eita. Aí fica batendo assim, mas é porque eu quero dar uma voltinha. E está ventando muito. Está frio. Eu não sei se foi uma boa ideia dessa volta. Quando a gente está aqui, todo mundo se... Tipo assim, às vezes eu, Rebô, Stephanie. A gente fica dando volta pelo condomínio de motinho, de bicicletinha. A gente adora. Aí hoje eu estou dando uma volta aqui. A Rafa também vai... Dá várias voltas comigo. Mas como a gente está separado hoje, eu estou dando a volta aqui sozinho. É um pouco ruim, né? Porque esse condomínio é muito grande e é meio isolado. E algumas coisas estranhas acontecem, alguns barulhos. Então dá um pouco de medo até. Mas até que está sendo de boa, assim, até agora, né? Não sei o que a Rafa está fazendo. Não sei o que ela vai fazer. Mas estou curioso. O que vocês acham que ela vai fazer agora? Porque eu acho que eu vou tomar um banho, dar um passeio no shopping, fazer alguma coisa assim diferente. Não sei. Bom, gente, depois de uma volta completa no condomínio, eu cheguei aqui e a Rafa não está mais na piscina. Então não sei o que ela está fazendo. Mas uma boa notícia, o carro dela está aqui. Até porque o meu está travando o dela. Então ela está aqui, ainda na mansão. Mas eu não sei o que ela está fazendo. Então acompanha aí um pouco do que a Rafa está fazendo. Porque eu também vou arrumar alguma coisa para fazer. É meio ruim, gente, ficar assim, longe da pessoa que você gosta, né? Terminar. Mas vamos fazer alguma coisa legal para a gente se divertir, para ser maneiro o dia mesmo, assim, longe da Rafa, né? Galera, eu vim aqui tomar meu banho de banheira. E olha só, eu vou colocar um pouco de shampoo. Não é shampoo, né? É para fazer espuma. Vou colocar aqui para vocês verem como é que eu faço. A banheira não encheu muito, não, galera. Porque demora muito para encher. Então eu jogo assim. Aí o que eu faço? Eu aperto o botão da banheira, que é esse aqui. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu fiquei com muito medo. Eu achei que tinha quebrado a casa. Eu achei que tinha enchido mais o banheiro, não tinha tudo nada. Não fez o mesmo. Galera, olha só, morou tudo. Eu vou ligar de novo. Pois eu sou doida. Presoura Força! Gente, eu vou misturar com os pés. Vou misturar com os pés. Ai, que gelo! Estou com gelada. Olha. Está adiantando nada. Não, está tentando sim. Eu estou começando a fazer. Está começando a fazer espuma e eu vou tomar aqui o meu banho de banheira, né, galera? Eu não vou ficar mostrando para vocês o meu banho de banheira, porque, né? Né? Banho, né? É banho, então... Só um pouquinho de privacidade. Mas eu vou fazer aqui mais espuma e vou mostrar para vocês. Espera aí. E a espuma ficou assim, gente. Eu achei que ficou ótima. Está muito bom. A temperatura está ótima. Deu uma esquentadinha. Então, eu vou tomar meu banho de banheira relaxante, sem ninguém perturbando, sem ninguém falando assim... Rafa! Você quer, você quer, você quer lá. Rafa, você quer, você quer lá. Não, numa paz assim, numa boa, gente. É isso que eu vou fazer agora. Tomar meu banho e depois eu quero fazer uma coisa mais legal ainda. E eu vou levar vocês comigo. Galera, já estou aqui, ó, indo para o shopping, como eu falei para vocês que ia sair. Estou aqui no condomínio ainda, por isso que eu estou gravando, porque não se pode gravar e dirigir ao mesmo tempo, mas aqui dentro do condomínio é bem tranquilo. Então, galera, olha só, eu vou para o shopping, vou ver se eu compro algumas coisas, algumas coisas assim, maneiras, né? Passei um pouco, saí um pouco de casa, estava muito lá parado, né? Quer dizer, eu dei uma voltinha de motinho, foi bem maneira a volta que eu dei, assim, velocidade máxima, né? Mas agora vamos lá, vamos para o shopping, então agora eu vou parar de filmar e eu volto a filmar lá no shopping, porque eu não posso dirigir na rua de verdade, né, galera? E filmar ao mesmo tempo. Então, vamos para o shopping! Uhul! Ai, gente, depois daquele banho relaxante, banheiro, eu falei para vocês que eu ia sair, já estou aqui dentro do meu carro, o Luiz, ele já saiu, galera, eu nem vi ele saindo porque eu estava tomando banho, só vi aquela hora que ele foi andar de bicicletinha, mas pelo jeito ele voltou e saiu de novo, só que dessa vez ele saiu com o carro dele, eu não faço a menor ideia para onde ele foi. Bom, mas eu sei para onde eu vou, eu vou para o shopping, só que eu não vou contar para vocês o que eu vou fazer lá, eu vou fazer uma coisa muito legal que eu nunca fiz, eu nunca fiz isso. Então, eu espero que dê certo, então vamos lá comigo, galera! Então, galera, acabei de chegar aqui no shopping, enquanto eu chegava já escureceu, né? E agora eu vou comprar algumas coisas para mim e também acho que eu vou comprar uma coisa para a Rafa, para amanhã só, vocês vão ver só amanhã, mas eu quero comprar uma coisa muito legal para mim para me distrair ainda hoje, né? Até ficar mais tarde e tal, então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, bora! Então, galera, já peguei tudo aqui que eu queria, comprei, estou muito feliz que eu consegui comprar, ainda falta uma coisa só e eu vou comprar e voltar lá para casa, né? Porque eu ainda tenho que pedir a janta, me organizar para dormir, ver onde é que eu vou dormir, que a gente vai dormir em locais diferentes, né? Então, vamos voltar para lá e agora acompanha um pouco aí do que a Rafa está fazendo. Galera, já cheguei no shopping e vocês não sabem o que eu marquei, marquei massagem, isso mesmo, fazer massagem pela primeira vez, eu nunca fiz massagem, é 30 minutos de massagem, marquei, estou muito empolgada, já até escureceu, gente, porque eu demorei um pouquinho para chegar aqui e estou muito, muito feliz porque é a primeira vez que eu vou fazer massagem, não sei se é bom, se é ruim, mas depois eu vou contar para vocês e eu vou tentar filmar também para vocês verem. Galera, já cheguei aqui em casa e a Rafa não está aqui, eu fiquei preocupado porque já está tarde, desde a hora que eu fui para o shopping, entardeceu, eu comi lá um hambúrguer de novo e comprei um lanchinho também que eu vou mostrar para vocês. Galera, a Rafa não está aqui, para onde será que ela foi? Eu estou preocupado, tipo, eu fiquei pensando, será que ela foi para uma balada? Será que a Rafa foi, sei lá, encontrar os amigos? O que será que ela foi fazer? Porque eu fiquei sozinho, mas eu fico pensando, o que será que a Rafa foi fazer, galera? Eu não sei, eu não sei mesmo. Então, gente, eu já cheguei aqui no quarto que eu vou passar a noite, dessa vez eu decidi passar a noite em um quarto diferente do quarto das crianças porque eu fico, às vezes, muito tempo no quarto das crianças e tal, então hoje eu vim para esse quarto. É um quarto que vocês não conhecem muito, não aparece muito, então eu vou mostrar aqui para vocês, está vendo? Olha, esse quarto aqui tem uma cama, um tapete, um armário ali grandão, o closet é ali e aqui tem uma penteadeira. Aí, olha lá. Aqui tem o closet que está quase apagado, deixa eu acender. Pronto. E aqui é o banheiro, então daqui a pouco eu vou tomar banho para dormir, para ficar relaxando para amanhã, né? E eu estou muito curioso para saber onde a Rafa está, galera, eu não sei onde ela está, mas vou mostrar o que eu comprei para vocês, falei que ia fazer comprinhas e fiz. Comprei um jogo para ficar jogando um pouco mais de videogame, ainda vou ver se eu jogo hoje. Comprei também um biscoito para se eu tiver fome de noite e uma bebida também para beber, né? De noite, sei lá. Isso daqui vocês só vão ver amanhã quando eu puder falar com a Rafa. Então agora, galera, eu vou dar boa noite para vocês, vou tomar um banho, vou comer, vou ver uma série, sei lá, alguma coisa desse tipo e amanhã eu volto, eu acompanho como está a Rafa porque eu não sei, não sei se ela está num baile funk, se ela está num shopping, se ela está com as amigas, eu não sei. Então, boa noite. E até amanhã, galera. Galera, já cheguei em casa depois da massagem e eu não consegui gravar a massagem para vocês porque a moça falou assim, tira tudo, tudo mesmo. Até o cordão ela pediu para eu tirar, então a câmera ela não deixou eu levar, óbvio, né? Então eu não pude ficar com nada, mas eu vou contar um pouquinho para vocês como foi. Gente, eu fiquei assim, um pouco nervosa, né? Porque eu sem tirar tudo, aí ela faz massagem nas suas costas, aí passa óleo, aí eu achei um pouco desconfortável, mas no final relaxante. Eu saí de lá assim, bocejando, sabe? Eu fiquei com muito sono. E já estou aqui para dormir, vou dormir nesse quarto aqui, que é o quarto que fica o Luiz, sozinha, né? Sozinha. Olha o tamanho dessa cama, gente, sério. Olha o tamanho dessa cama, cabem umas cinco pessoas e eu vou ter ela hoje só para mim. Só para mim, sem ninguém rolando. Ah, mas eu vou sentir falta do Luiz também, vou ficar com um pouquinho de medo, né? Porque, sei lá, é que parece uma barata. Mas, assim, estou um pouco triste, vou confessar, galera, porque eu preferia estar com o Luiz, a gente fica conversando, se divertindo, vai no filme, e ia ser mais legal. Mas, tudo bem. Eu vou dormir e amanhã eu vou contar como foi a sua experiência, como foi a noite, se eu bati na cama e dormi ou então se eu fiquei rolando, rolando, perdi o sono, não sei, né? Vamos ver como vai ser. Então, até amanhã. Tcharam! Já amanheceu, gente. Falar em amanhecer. Hoje está um dia muito lindo, vou mostrar um pouquinho para vocês. olha só esse sol que está fazendo. Que lindo! Está muito bonito o dia. E aí, vocês devem estar curiosos. Como que foi a sua noite, Rafa? Como você passou? Passei muito bem, gente. A cama toda para mim. Assim, foi ótimo. Sinceramente, foi muito bom. Porque eu dormi, não acordei, mas agora, vamos lá ver o Luiz, porque eu já posso falar com ele. Eu estou com muita saudade. Cadê ele? Qual quarto que ele está? Não sei, gente. Qual quarto que ele está? Aqui está aberto, ele não está. Será que ele está aqui? Acho que ele não está aqui não, gente. Não, não está aqui não. Onde será que está o Luiz? Acho que está nesse quarto aqui, vamos ver. Luiz. 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 E aí, como foi a sua noite? Ah, foi bem, só passei frio. Já tinha acordado, não tinha ido lá falar comigo? Eu não sabia se eu podia ir lá ou não. Claro que podia, né? Já acabou. Então, agora nós voltamos? Voltamos. Está feliz? Aham. Aí, voltamos. E eu comprei uma coisa para você. Comprou o quê? Segurei. Ontem eu fui no shopping, eu comprei esse presentinho. Abre aí. Não acredito, chocolate? Aham. Ai, que lindo, amor. Olha só, gente, que fofinho. É o coração que tem bombom aqui dentro. Ai, vou abrir. Pode me dar um? Não, você me deu, ué. Ah, eu quero também, né? Tá, eu só vou te dar um. Só um? E vai, eu adoro. Gente, ai, cheiro muito bom. Nossa, esse é um dos meus favoritos, meu amor favorito. Eu amei. Até que esse dia, assim, um dia separado, não foi tão ruim. Mas se fosse, tipo, uma semana. Eu acho que nem ia dar uma semana, seria muito tenso mesmo. Mas olha só, amor, eu tenho uma dúvida. Ontem você saiu também. Para onde você foi? Aí, eu fui no shopping, fui fazer massagem. Massagem? Fazer massagem. Eu fiquei pensando, onde que a Rafa está, meu Deus? Porque eu fiquei aqui, aí eu fiquei, será que a Rafa foi para uma balada? Será que ela foi para encontrar as amigas? Se eu fosse para uma balada, eu ia voltar bem tarde, né? Voltar daquela hora, né? Eu voltei cedo. Sei lá, né? Imagina, na balada. Dois, dois, vai, 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 vai. Então, deu certo, né, amor? Deu certo, nós conseguimos, conseguimos ficar sem nos falar, a gente pegar a nossa aliança. E é, tem que colocar a aliança de novo. Tem que colocar, mas a gente não esquece. É, não pode esquecer não, tem que colocar. Então, vamos colocar a aliança. Olha só, gente, então vou colocar aqui a minha aliança, vou colocar a do Luiz também. Então, pronto. Agora sim. Agora sim, podemos terminar esse vídeo, porque nós conseguimos cumprir 24 horas separadas. É isso aí, terminamos por 24 horas aí, Breno, viu? Cumprimos o seu desenho, né? Se você gostou, faz o que, amor? Deixa muito like, bate a nossa meta de likes. Capricha o like aí embaixo, se inscreve também no canal para não perder nada, se eu não quiser, se você não quiser, se você não quiser, tem que se inscrever. É isso aí, se inscreve em fazer parte da nossa galera. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!